Você se preocupa com o teor das suas palavras ou você acredita que comentários não podem causar mal algum? Olá, aqui é a Cris Santos do Foco Interior e eu quero agradecer a você que me segue curtindo, compartilhando, comentando, deixando sugestões. E você que não é inscrito no canal, se inscreve, vai, e clica lá no sininho para receber as notificações. Um senhor, há muito tempo, ele falou tanto que o seu vizinho era ladrão, que o rapaz foi preso. E depois de alguns dias, descobriram que ele era inocente e o rapaz processou o senhor. No dia da audiência, o velho diz ao juiz, comentários não causam mal nenhum. Ao ouvir isso, o juiz diz, escreva todos os comentários num papel, pique-os e no caminho de volta à sua casa, espalhe-os. Amanhã o senhor volte para ouvir a sentença. E o velho obedeceu. No dia seguinte, o juiz diz, antes de ouvir a sua sentença, vá e recolha todos os pedaços de papel que o senhor espalhou ontem. O velho vira para o juiz e fala, isso é impossível, o vento deve ter espalhado para toda parte, e eu não sei aonde eles podem estar. O juiz responde, da mesma maneira, um comentário pode acabar, destruir com a honra de um homem, e nada podemos fazer para consertar. Que nós possamos cuidar da nossa boca para não sermos escravos das nossas palavras. Que nós possamos, no dia a dia, trazer essa reflexão. Quantas vezes nós não somos envolvidos naquela fofoquinha, naquele bate-papo, no café, ou mesmo com a vizinha, ou com o parente, falando do outro. Às vezes, um comentário pode arruinar a vida de alguém, pode causar vários problemas emocionais para aquela pessoa, a ponto de não poder revertermos. Pense nisso com carinho e, até o nosso próximo vídeo, cuidando daquilo que falamos. Até mais!